Hoje nós vamos começar o capítulo 23 do livro do Gênesis. Curte esse vídeo, comenta, ativa o sininho das notificações, permanece comigo que daqui a pouco nós faremos a nossa Léxio Divina. Olá pessoal, exatamente, eu utilizei a palavra Léxio Divina, ou seja, uma leitura da Escritura orada. Hoje eu queria fazer um pouco disso com você. Quer dizer, pegar o texto da Escritura, entendendo o texto da Escritura, rezando o texto da Escritura. Isso é uma Léxio Divina, ou meditação, ou oração mental. Todas essas expressões estão válidas aqui para nós. Gênesis capítulo 23, o túmulo dos patriarcas, é o grande tema desse capítulo, que contém aí 20 versículos, não sei até onde chegaremos nessa nossa aula, mas vamos lá. A duração da vida de Sara foi de 127 anos. Viveu bastante essa mulher, 127 anos. Duração da vida de Sara. A precisão, duração da vida de Sara, é sobrecarga ausente no grego, do grego e da vulgata. Quer dizer, o grego e a vulgata reforçam, como diz a nota da Bíblia de Jerusalém, que realmente foram 127 anos. Chama muito a atenção, porque normalmente a Sagrada Escritura dá muito mais a idade dos homens, dos patriarcas. Se mostra aqui também que Sara é uma mulher muito valorizada, né? Porque de Sara se diz a idade. Eu não lembro. Nós estamos no capítulo 23 do livro do Gênesis. Não lembro de nenhuma mulher que a Escritura tenha dado a idade, nem mesmo de Eva, né? Até agora. Normalmente a Escritura fala a idade dos homens, não das mulheres. Então, estou até olhando aqui, mas realmente eu não lembro se alguma mulher, depois que morreu, a Escritura deu alguma idade. Não consta, realmente não consta. Então, é significativo que aparece aqui a idade de Sara, também pela importância que essa mulher, dessa princesa, né? Sara significa princesa, a importância que Sara tem na história da Salmação, porque dela vem o filho da promessa. A mulher que riu, a mulher que riu duplamente quando seu filho nasceu. Ela viveu muito, 127 anos, como diz a Escritura Santa. E ela morreu em Cariat, Arbi, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Então, simplesmente, como que um, finalmente, um adeus, um tial para Sara, que contribuiu muito na história da salvação. Casando-se com Abraão, ajudando Abraão, tendo um filho de Abraão, filho da promessa. É bom observar frequentemente o papel, a função que as mulheres têm na obra da salvação, como Deus conta com as mulheres para salvar o mundo. Na igreja, a pessoa mais importante, na verdade, não é o Papa, né? É a Santíssima Virgem Maria, a mais santa entre todos os cristãos, entre todas as mulheres, entre todas as pessoas. A mais santa é Nossa Senhora, é uma mulher. Assim como o filho da promessa, Isaac, vem através de Sara, assim também o novo filho da promessa, Jesus Cristo, nosso Senhor, vem através de uma mulher, a Virgem Maria. É interessante observar que aqui, fale de Sara e no Novo Testamento, nós vamos ter, então, Nossa Senhora, que nem vai ter a participação biológica de São José na concepção de Jesus. Porque Jesus é produzido por Maria, perdão, sim, Jesus é produzido nas entranhas puríssimas da Virgem Maria, pelo próprio Espírito Santo. Se esse é nenhum concurso de um homem, de um homem, então Jesus não tem um pai biológico, só tem o pai do céu e o pai adotivo, que é o glorioso São José. Pois bem, Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Depois, Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Et, discurso, discurso funerário, escutem. No meio de vós sou estrangeiro e um residente, concedei-me uma posse funerária entre vós para que leve meu morto e o enterre. Os filhos de Et deram esta resposta a Abraão, meu Senhor, ouve-nos, tu és príncipe de Deus entre nós, enterra teu morto na melhor de nossas sepulturas. Ninguém te recusará a sua sepultura, a fim de que possas enterrar seu morto. Abraão se declara estrangeiro, pede bondade e misericórdia para que ele possa enterrar sua esposa. Os filhos de Et, então com muito respeito e reconhecendo Abraão como enviado de Deus, isso é interessante também, então, o estrangeiro reconhecido como enviado de Deus. Certamente Abraão já fez um certo proselitismo no sentido de falar de Deus, de Deus que se lhe revelou, não forçando ninguém a aceitar a sua religião, Mas anunciando a verdade, confundindo aqueles pagãos e seus deuses pagãos, Abraão não guarda o que é de bom somente para ele, mas ele quer entregar também aos outros aquilo que está vendo, aquilo que Deus está revelando a ele. É bonito isso, de tal maneira que o respeito dos filhos de Et, que são estrangeiros por Abraão, se deixa perceber nessa resposta, Meu Senhor, ouve-nos, Tu és príncipe de Deus entre nós. Acho que é muito interessante também que todas aquelas pessoas que são encarregadas na igreja de dar boa doutrina, de celebrar os sacramentos, de governar o povo de Deus que são os sacerdotes, os bispos e os presbíteros, sejam tidos como isso, como príncipes de Deus entre o povo. Porque realmente é dos lábios do sacerdote que vem a sabedoria, é das mãos do sacerdote que vem o corpo e o sangue adorabilíssimos de nosso Senhor, e é dessa presença sacerdotal no meio do povo de Deus que podem ser organizadas as diversas comunidades cristãs. Se o batismo é o fundamento do povo de Deus que existe, o sacerdócio é a cabeça, a cabeça de Cristo que está configurando o seu povo de maneira ordenada, os príncipes de Deus. Tu és príncipe de Deus entre nós, enterra teu morto na melhor das nossas sepulturas, ninguém te recursará a sua sepultura a fim de que possas enterrar teu morto. Hospitalidade, bondade, um dos fenômenos mais belos das culturas antigas é esse, hospitalidade, uma piedade para com todo o tema da morte, uma misericórdia para com esse assunto da morte. Você sabe que um dos sinais de civilização é quando uma cultura antiga já enterrava os seus mortos, quando eles faziam essa maneira civilizacional, ou seja, enterrar os mortos já era sinal de que ali havia algo mais fino, pessoas que enterram seus mortos, e aqui esse costume piedoso já está estendido a tal ponto que ninguém recusa uma sepultura para um morto, e é isso que eles estão falando aqui. Então, que bom que se manifesta também diante de Abraão essa bondade de povos estrangeiros, porque os povos estrangeiros também devem adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a missão de Abraão é universal, ele será pai de povos numerosos. A missão de Jesus Cristo também é universal, porque todos devem entrar na sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Por isso, ninguém te recusará a sua sepultura. Também me lembro aqui da sepultura do próprio Jesus. José de Arimatéia, que era rico, deu a Jesus uma sepultura escavada na rocha, quer dizer, coisa de rico, oferecer uma coisa boa para sepultar o corpo de nosso Senhor. Dá uma grande pena quando católicos defendem que para celebrar o sacrifício da paixão e da ressurreição do nosso Senhor, se use qualquer tipo de cálice, qualquer tipo de paramento, qualquer tipo de coisa de qualquer jeito, porque dizem Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém, mas há uma enamorada, apaixonada por Deus, quer oferecer o melhor sepulcro, quer oferecer as melhores coisas para Deus. É isso. O culto cristão tem que ser, ele é dom de Deus, no seu filho Jesus Cristo, mas tem que ser também dom nosso para Deus. E não podemos oferecer qualquer coisa, temos que oferecer o sacrifício de Abel, não um sacrifício desajeitado de qualquer maneira, no que depender de nós, não faremos isso, não ofereceremos burlas sagradas ao nosso Deus, mas um verdadeiro culto bonito, estético, bem preparado, com materiais dignos, sempre que for possível. Se não for possível, tudo bem, se a gente vai rezar a Santa Missa no interior mais profundo, que não tem quase nada, façamos o que é possível, mas sendo possível, sempre o melhor para Deus. Uma vez que nós procuramos oferecer o melhor até para os nossos hóspedes, para os nossos irmãos, para as pessoas, porque nós vemos nessas pessoas imagem e semelhança de Deus. Então, se nós fazemos tudo isso às imagens e semelhanças, quanto melhor não deveríamos fazer para o próprio Deus no santo sacrifício da Missa.